Salve rapaziada, beleza? Vinas que vos fala, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. E como foi dito anteriormente, chegou aí a nova atualização do PS4 e do PS5, né? Seria ali a 11.00 no PS4 e 8.00 no PS5. Vamos falar um pouquinho aqui sobre seus respectivos changelogs, né? O que mudou? Teve muita mudança no PS5 e pouquíssimas mudanças aí no PS4, tá? Vamos estar falando um pouquinho sobre isso aí e como sempre eu vou estar alertando vocês. Claro, para quem deseja ter aí um videogame com o Joy Break, fiquem ligados no vídeo aí. Já vai deixando aquele seu likezão de respeito, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sino de notificações e siga-me também nas redes sociais para mais informações. Vou soltar a nossa vinheta e a gente já continua no vídeo. Mas é claro, né? Rifa do PS5 rolando a um realzinho, cara. Só um real. É claro que se você comprar mais números, sua chance aumenta, né? E também tem premiação para quem mais comprar números. Então fique tranquilo. Você comprando muito, além de concorrer ao PlayStation 5, você ainda pode receber um bônus bem legal. Não fique fora dessa! 11.00 no PS4 e a 8.00 no PS5, né? No PS4 teve pouquíssimas mudanças, pessoal. É a 11.00, agora você pode iniciar uma sessão com a PS4, sem usar uma palavra passe, né? Com a PlayStation App. O seu dispositivo móvel, né? Escaneia QR Code. Então assim, é bem... é bem tranquilo, né? Igual é no PS5. Você pode também agora ver as reações de emojis, as mensagens e também foram melhoradas ali as mensagens e usabilidade em algumas telas, tá? Aquela bananada, né? A gente sabe que não é só isso, pessoal. Então se você é um cara que está muito por dentro aí dos vídeos sobre desbloqueio, né? Quer ter um videogame de boa, que a gente sabe que você não deve atualizar o videogame, né? De maneira nenhuma. Agora, se você é um cara que basicamente não liga, tem o seu PlayStation 4, usa tranquilo de boa, assinou aí a PlayStation Plus, né? Está jogando tranquilamente. Não tem essa vaidade com desbloqueio, aí é de boa, cara. Cuidado atualizar, tá? Aquela questão que eu sempre falei aqui nos vídeos aqui. Verifica se tem algum pique de energia, né? Não pode dar o problema ali na hora da instalação, tá, pessoal? Isso aí é uma dica à parte que eu sempre costumo fazer em todos os vídeos que eu falo aqui sobre atualização, tá? Olha, já no PlayStation 5 teve bastante melhoria, né? Muito atenção aí no PlayStation 5, talvez mais do que no PS4, porque o PlayStation 5 recentemente, inclusive, eu fiz um vídeo, o último vídeo aqui do canal, é sobre o PlayStation 5. E é também alertando aí sobre o The Flow, né? Que é um desenvolvedor no cenário, dizendo sobre o BDJB, que é o Blu-ray Disc Jailbreak. Mais uma vez, para a rapaziada que deseja um desbloqueio, fica atento e não deva atualizar, tá? Mantenha-se aí na firma 7.61, tá? Não vá para 8.00 no PlayStation 5, tá? Agora, o Chandlog Bananada do PlayStation 5, realmente, assim, foi bananada, né? Para aquela rapaziada do desbloqueio, mas questões de filtros, né? Melhoras. Inclusive, teve coisa aqui que eu já achava que tinha no PlayStation 5, né? Me surpreendeu, né? Vamos lá. E agora você vai conseguir selecionar aquele BIP do PlayStation 5, né? Sim, aquele BIP. Quando você liga, não faz um barulhinho, né? Aquele entrega-esposa, né? Aquele barulhinho que quando você clica ali, todo mundo já sabe que você está ligando o bendito do PlayStation, né? Não só no PlayStation 5, como no PlayStation 4, né? Mas no PlayStation 4 você não pode desativar isso ainda não, tá? Só no PlayStation 5 você pode silenciar aí o tal do BIP, tá? Teve suporte também para 8TB M.2 NVMe, para quem quer usar aí um dispositivo de armazenamento SSD maior, né? Já aproveitando aí que está barateando muito, o pessoal vai conseguir estar utilizando aí, tá? Suporte para Dolby Atmos, cara. Eu jurava que o PlayStation 5 tinha, hein? Recebeu VRR depois. Agora está recebendo tardiamente Dolby Atmos, cara. Nossa, mano, olha que eu sou um cara que eu me considero muito por dentro de tecnologia, até porque eu faço parte da minha área. Então, eu não sabia... Juro para vocês que eu não sabia dessa, que o PlayStation 5 não tinha Dolby Atmos, cara. E agora aí já tem suporte aí para Dolby Atmos, né? Não sabia mesmo. Estou confessando aqui, tá? Compatibilidade com o controle Access, né? Iniciar uma party privada sem criar um grupo. Reagir a mensagens com emojis, né? Igual lá no PlayStation 4. Os cartões de atividade foram aprimorados também. A experiência de navegação do console foi aprimorada. Novos recursos de acessibilidade. Agora você pode pesquisar jogos na sua biblioteca. Interessante isso, porque às vezes você tem lá os seus jogos, né? E você não consegue, você tem que ir um por um lá. Agora você pode pesquisar os seus próprios jogos na sua biblioteca, né? Gostei. Você pode ver uma prévia de quando alguém está compartilhando a tela em uma party também. Legal. Melhorias no menu de ajuda do game. Menu para descoberta de novos recursos. Bastante coisa nessa nova firmware aí do PlayStation 5 a 8.00. E aquilo, né, pessoal? Para quem quer o desbloqueio, já sabe, né? Fica na atividade, tá? E com certeza, né, pessoal? Vai ter, sim, alguns videogames que vão se comportar de maneira diferente. Por quê? Isso após aí uma atualização. Geralmente isso acontece muito com o PlayStation 4, tá? Depois o pessoal vem aqui nos vídeos e fala Pô, depois dessa atualização o meu videogame não está bacana porque o PlayStation 4 é um videogame mais antigo. Então há propício a mais erro. Geralmente aquele PlayStation 4 que já passou por manutenção, já foi trocado algum leitor, né? Alguma coisa do tipo, né? Geralmente os que nunca foram abertos são os menos propícios a dar esse tipo de problema. Mas os que já foram mexidinhos lá, trocado algum cabo, alguma coisa, sei lá, né? Foi reparado, foi feito alguma coisa. Esses aí correm o risco de realmente, depois de uma atualização, se comportarem de maneira diferente. Lembrando que a maioria dos problemas relacionados ao PlayStation 4, pós atualização, a maioria, não são todos. Trocada da HD já resolve, tá? No PlayStation 5 o buraco pode ser mais embaixo. Então procure aí o seu técnico de confiança ou se tiver na garantia, já despacha logo o bichão. Meus amigos, o vídeo foi esse aí. Se você gostou desse vídeo, já sabe, likezão de respeito, se inscreva, ative o sino de notificações. Eu vou chegando lá. Um forte abraço e valeu! Tchau, tchau!